Trazem os espelhos na sua memória Uma voz mais velha, rios e lagoas Bordam costureiras nas cores das anáguas O desejo mudo da solteira Deste lado da janela o luar é um espelho Aça furta a cor de beija-flor Sobre o nosso sonho Trazem os espelhos na sua memória Uma voz mais velha, rios e lagoas Giram as estrelas, as lembranças do mundo Na primeira noite solidão Deste lado da janela o luar é um espelho A asa, a fruta, a cor de colibre Sobre o nosso sonho Sobre o nosso sonho Trazem os espelhos na sua memória Uma voz mais velha, rios e lagoas Bordam costureiras nas cores Trazem as águas, o desejo mudo da solteira De este lado da janela o luar é um espelho Uma ala torna, o sol de colibre Sobre o nosso sonho Sobre o nosso sonho Sobre o nosso sonho Trazem os espelhos Tornam costureiras Tornam costureiras E giram as estrelas Do outro lado da porta o vento Deste lado da janela o luar Do outro lado da porta o vento Deste lado da janela o luar Deste lado da porta do outro Tornam costureiras